Atenção, esse vídeo se trata de um resumo, portanto haverá cortes na história. Os cortes e comentários no decorrer do vídeo são essenciais para o cumprimento das normas e diretrizes da plataforma. Espero que vocês gostem e vamos ao vídeo. Que mania que você tem de achar que a Nisse é uma mulher desprotegida, Rodrigo. E não é, Ricardo? Desde quando uma mulher grávida é uma mulher doente. Estou falando de um fato concreto, ela quase perdeu o neném. Não fui eu que pedi para a Nisse tomar cuidado, não. Foi um médico. Nossa, quem escuta o Rodrigo falando agora até se surpreende com a atenção e o cuidado que ele está tendo com a Nisse, né? Não parece em nada o Rodrigo de uns dias atrás. Ela está na casa da mãe dela, Rodrigo. Que infraestrutura ela tem naquela casa, Estela? Aqui ela teria conforto, teria um médico à disposição, teria sossego, teria tudo. O que você acha melhor? Ela ficar lá ou aqui? Ô, Rodrigo, a Nisse é louca por você. Ela vai acabar voltando. A Estela tem razão. A Nisse está bem melhor na casa da mãe dela, sim. Aí na casa do Rodrigo, ela só teria dor de cabeça e aborrecimento, porque o Rodrigo é um pé no saco. Aí sim ela poderia perder o bebê. Isso pra mim é irrelevante. Não estou preocupado com a Nisse, estou preocupado com o bem-estar dessa criança, que é meu filho. O que ele consegue separar as coisas, hein? Porque pra mim quando uma mulher está grávida, mãe e filho são uma coisa só. O Rodrigo faz de tudo pra não deixar transparecer que ele se preocupa com a Nisse e diz que só pensa no filho. Isso é tudo mentira. Porque como a própria Estela disse, quando a mulher está grávida, mãe e filho são uma coisa só. Então, Rodrigo, o seu Augusto está lá na cozinha querendo dar uma prova frinha com os filhos. Na cozinha? Por quê? Ele é meu sogro. Manda ele entrar. Tem cabimento. O que houve, seu Augusto? O senhor está machucado? Um túmaco que eu levei na rua. É. O senhor está trazendo algum recado da Nisse pra mim? Vocês já pararam que o Rodrigo encheu a boca pra falar, ele é meu sogro? Hum, tem coisa aí. E também ficou super ansioso pra saber se tinha algum recado da Nisse pra ele. Podemos conversar? Ah, claro. Por favor. Com licença. Como é que vai a nossa teimosa? Ela está deitada, como recomendou o médico, né? E ela está precisando de algum medicamento, alguma coisa? Eu posso mandar buscar? Ela tem tudo o que precisa, né? Olha só o Rodrigo se referindo a Nisse como nossa. Hum, querendo comprar remédios, vitaminas. Quem olha assim pensa, nossa, que marido atencioso que a Nisse tem, né? E o seu Augusto, gente, também não deixou barato. Dizendo que a Nisse não precisa de nada e que ela está ótima. Tá certo, tem que enaltecer a sua filha assim, seu Augusto. Eu vim aqui porque pediu que entregasse isso aqui pro senhor. O que é isso? São as joias que o senhor deu pra ela. Ela agora não vai mais precisar. Achei que o Rodrigo ficou surpreso e até meio desconcertado com essa atitude da Nisse de devolver as joias. Mas ela fez isso pensando no bem-estar da família dela, né? Já que o doido do Josias foi atrás de dinheiro. O Rodrigo ficou triste em pegar nessa bolseira e em todas as joias que deu pra Nisse e ela devolveu agora, né? Pessoal, eu tenho que cortar a música tema deles porque senão o vídeo entra com direitos autorais. Mas caso alguém queira escutar, vou deixar os links na descrição do vídeo, tá bom? Como é que você faz uma desfeita dessas? Eu pedi alguma coisa de volta? Não me passou pela cabeça de fazer uma desfeita. Por que você vê tudo que eu faço como uma coisa negativa? Isso não tem mais sentido com a vida que eu levo aqui. São suas. Eu te dei de presente, você faça dessas joias o que bem entender. Realmente, né? Não tem como a Nisse ficar com todo esse dinheiro e joias dentro de casa se ela sabe que o doido do pai dela está rondando e pode entrar lá pra agredir, roubar ou até fazer alguma coisa pior com eles. Mas aqui não tem segurança nenhuma, é perigoso. Oi, Nisse, eu quero que você vai entregar. Desculpa, ô, três livros são pra você. Imagina, Júlio, obrigada. Melhor eu voltar ao trabalho. Tchau. Tchau, Júlio, obrigada. Qual é desse cara, Nisse? Ele não sai mais daqui? Eu achava que a Nisse deveria ter falado pro Rodrigo o que realmente aconteceu e o porquê dela estar devolvendo as joias pra ele. Gente, vocês repararam? Parece que o Rodrigo está ficando bem incomodado com a presença do Júlio. Olha que nós estamos separados. Você não tem o direito de me exigir nada. Eu ainda sou seu marido, Nisse. Oi? Oi? Nisse, eu acho melhor eu voltar outra hora que a gente possa conversar à vontade. É, não foi impressão, não. Ele está mesmo muito incomodado com a aproximação da Nisse e do Júlio. Ah, ele até encheu a boca pra falar que ainda é marido dela. Quem diria que alguém, algum dia, ouviríamos o Rodrigo falando algo assim. É, Rodrigo, não deu valor, agora aguenta. Que cara difícil, né? Voltei a estudar. Tem que pensar no meu futuro, né? Do meu filho também. Recarar essa gravidez sozinha? Abrir mão do Rodrigo definitivamente? Tenho que confessar que ainda há pouco, quando ele disse que ainda era meu marido, me deu uma coisa tão boa aqui dentro. Mas eu não posso voltar atrás. Besteira esse negócio de não poder voltar atrás. Do coração não existe nada de definitivo. Aí, gente, eu adoro a Dú. Tendo uma mulher forte e decidida a falar tudo o que pensa. E eu acho que ela deixou uma pulguinha atrás da orelha da Nisse agora. E a Nisse também ficou balançada por ter ouvido do Rodrigo, que ela ainda é esposa dele. E também pelo que a Duda falou. Bom, agora temos que aguardar os próximos capítulos. Pessoal, se vocês gostam da história da Nisse e do Rodrigo, peço que deixem seu like, seu comentário. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. E até o próximo vídeo.